A companhia Kesavars receita o tráfico humano para o cidadão estrangeiro na rua. Antes de cidadão índia na rua, não é espalha a informação no público, o dedo a companhia Kesavars, o crime de tráfico humano, também antes de cidadão cirana, serviço e a companhia referência, mas é a companhia Lacello Sirane Salário. Mas o diretor Rússia, a companhia Kesavars, receita a informação referência do diretor da companhia Lacello Sirane Salário, tamba cidadão na rua nek ha muito co-trabalhador, Pakistan na ISAA no race sin rua, foto companhia na animal Sirane Behaquia, hodipa oho subarhotu. Hane-san, hau had the news hussi de emã hussi in dia na rua naran manoj of garaguri hidana to human trafficking case hidana lalus Totally fake information To the government Or to the public Of Timor-Leste How rejected before Or in how rejected Or abandoned Hanasan How he had documentos Procedure ahead Within the process of the tribunal Then the tribunal If The tribunal Just as we then hold to Then how But Agora Forcedure To Ema Basai How request To the government Then Ema La Bele Basai Procedure ahead To Ema The finalize To see the Minister of Public Or the tribunal To Ema Basai Anakarak Anusia Yamedia Timur Larantoma Kono ba informasau Nebe Makato Hose Sira Nangruwa Debe Makmai Hose India Kuidadu Home India Nangruwane Tambah Sira Suporta Staf Pakistan Sanulur Resin Rua Debe Makhalo Criminal Hasoro Kumpanya Kaisawa Skiri Timur Makhanesan Criminal Cirne Makhanesan O animal Bibi Karau Manurade Nomos Sira Nau Kikan Hame Akhar Khusuba Gergori Homanos Ema Pakistan Nang Sanulur Resin Rua Ne Ine Sira Lohus Vitima Tambah Kaisane Lohus Hame Mus Akhar Foh Hatene Bamedia Katak Porleman Debe Mak Fue Indadau Fue Indadau Senyor Gergori Homanos Tau Yamedia Ne Lohus Informasau Unia Parsa Pakistán Siramos Se Labele Viajem Bahra Iliur Van Hira Porleman Sira Antes Ne Polícia Nacional Timor Leste Lihus Departamento Investigação Criminal Nacional Simo Que Issa Autoridade Sira Ode Asegura Cidadão Estrangeiro Nain Sanolo E A Área Cristorei Tambah Cidadão Sira Ne Alegadamente Hanessan Vítima Ba Crime Tráfico Humano O Si Companhia Internacional Bal Nacional Hala Identificação Ba Companhia Nain Ne Be Hala Tráfico Humano Ba Cidadão Estrangeiro Nain Sanolo Ne No Caso Ne Polícia Apresenta O Ministério Público Ode Processa Tuir Ley Ne Be Vigora E Timor Leste Equipa Cobertura GMN